Estamos de volta, galera! Sextou! E agora eu quero dar um super recado pra quem quer curtir o final de semana em grande estilo. Você quer curtir música boa em um ambiente cheio de personalidade? Não pode ficar de fora da programação do Help Pub em Varginha, não, hein? Presta atenção porque hoje, sexta-feira, tem a banda Offense. Essa é pra quem curte um love metal com o repertório clássico de ACDC. Aerosmith, Guns N' Roses e vários outros. É pra se estar batendo cabelo. Confere o recado deles aí. Salve, salve, galera de Varginha e região. Aqui, Bruninho, vocalista da Offense, mandando aquele recado mais do que especial. Nessa sexta-feira, a Offense está de volta ao Help Pub pra mandar aquele repertório cheio de sucessos do Classic Hard Rock, músicas dançantes que você conhece pra dançar e se esbaldar a noite inteira, além daquelas baladas que te emocionam, que você canta de cor e salteado. Então, vem curtir esse show alucinante com a gente, você sabe. Lá no Help Pub, a casa abre às 8, a banda começa às 11. Chega cedo, garante seu lugar, toma uma mão com a gente e vem curtir a noite inteira. Lá no help, não é um estrangeiro. Lá no help, não é um estrangeiro. I'm a estrangeir de novo. E amanhã, sábado, você pode curtir o som da banda Caona. Olha que bacana, Caona é uma banda aqui de Varginha que toca sucessos da Pitty, Charlie Brown Jr., muito pop rock dançante e animado, se liga no recado dela. Fala galera de Varginha e região, eu sou a Milena Castro, vocalista da Caona, e vim fazer pra vocês aquele convite, hein? Esse sábado a gente vai estar no Help Pub, essa casa que sempre nos recebe com muito carinho e a gente ama demais. No repertório, o melhor do pop rock internacional e nacional anos 2000, com covers de Marron Five, Marron Joristiano, Fergie, L.S. Jack e aquela pitadinha especial de Pitty. O nosso show é às 23 horas, mas a casa a partir das 20 horas já tá aberta pra receber vocês. Então cheguem cedo, hein? Não vai perder. Um beijo, tchau, tchau! Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido num mundo que não dá pra entrar. E não para por aí não, o Help tem um warm-up. Todos os finais de semana com o DJ Antes da Banda, hein? Sexta será o Murilo Botrel e no sábado o DJ Rec. Então, ó, acessa o Instagram deles que aparece aqui na tela. Help Pub Oficial e garanta já seus ingressos! E aí E aí